E aí, pronto para mais uma história perdida? O caso que se segue se passou na década de 60. O ano era 1969, em um bairro pobre de Campo Grande, uma cidade ainda com 140 mil habitantes, que fazia parte, na época, do estado do Mato Grosso. Hoje vamos acompanhar o primeiro de dois episódios de um caso complexo e cheio de mistérios. Antes de prosseguirmos, é importante explicar o significado de uma palavra muito usada à época, saravá. O que acontece é que, naquela época, esse termo tinha uma interpretação pejorativa. Era confundido com magia negra, tanto pela comunidade, quanto pelas autoridades. Eram outros tempos. Deixamos de papo, então, e vamos conhecer a história de Célia de Souza, de 43 anos. Ou podemos chamá-la de Bruxa da Sapolândia. Rua Dracena 288, Vila Afonso Pena. Aqui em Campo Grande, o local onde tudo aconteceu. Hoje, retornamos aqui, 56 anos após aqueles. No primeiro momento, foram tratados como crimes, mas que depois tiveram como um final, que você vai acompanhar aqui no Histórias Perdidas. Marcos mora na residência ao lado, já que o antigo morador da casa, onde morava a Bruxa da Sapolândia, morreu no início do ano. O vizinho comentou conosco que o homem que habitava a casa nunca sentiu nada de diferente, talvez porque não acreditava nos contos e chamadas lendas urbanas que cercam o caso. Mas ele perdeu as contas dos fatos macabros que presenciou. No momento que a gente estava ali, me deu a impressão que tinha alguma coisa cuidando a gente de dentro da casa, observando, sabe? Cuidando a gente, a movimentação da gente. Mas é uma coisa assim, bem calma, sabe? Como se fosse uma criança, sabe? Quando acontecem essas coisas aqui, eu pressinto, sabe? E começou agora isso aí. Como se está observando a gente nesse exato momento. Como se fosse lá dentro da casa, observando a movimentação da gente, está cuidando, né? e uma das peças da casa. Porque essa casa tem quatro peças, né? Aqui é um quarto, ela é cozinha, dois quartos lá no fundo, né? Então, mostra pra gente ali, por favor, onde foi. Onde o negócio está observando? Está nessa peça aqui. Está aqui nessa peça. Nessa gelada. Como se estivesse no quarto observando, né? A movimentação da gente. Quer ver quando vem outras pessoas aqui, às vezes, se manifestam, né? De forma pacífica. Às vezes, fica meio pesado, né? Mas está calmo, né? De fato, o ambiente é pesado. E nossa equipe sentiu calafrios várias vezes durante a gravação, que foi realizada no início da noite. Hoje, o imóvel é habitado apenas por gatos, que, de certa forma, tomaram conta do local. Na cultura popular, se diz que os felinos têm alguma relação com o outro mundo. Seria verdade? Viemos, então, conhecer o local, que está todo aberto. A casa de madeira está da mesma forma que a bruxa deixou. Ela tem quatro peças e um banheiro. Construída nos anos 60, a residência é sinistra. Mas o vizinho revela, nos fundos, é que tudo acontecia. A gente se aproxima dos fundos do imóvel ao cair da noite. Marcos nos conta uma história que, de certa vez, enquanto passava por aqui, viu uma espécie de entidade. aqui teve uns tempos atrás, aqui nesse pedaço aqui, eu estava tirando a roupa do varal ali, aí eu senti que estava sendo observado, sabe? Aí eu peguei e tirei três fotos do celular, que o outro celular meu foi furtado, aí a foto foi junto. Eu mostrei para muita gente aqui do bairro, aí apareceu um troço me olhando, até mostrei para o finado do Leste na época, né? Falei, ó, Leste, você fala que aqui não acontece as coisas, aí que eu peguei na foto aqui, me observando. Era um senhor, ele estava com, tipo assim, uma camiseta branca, geleco preto, uma calça cinza, ele estava bem aqui me olhando, com ele bem vermelho, sabe? E eu peguei na foto, eu mostrei para um monte de gente aqui. Muita gente falou, ah, isso é montagem. Mas é verdade, está no celular, pode levar para qualquer perito. No imaginário popular, se falam em sete, ou até mais mortes, atribuídas à chamada Bruxa da Sapolândia. Mas no processo em que Célia de Souza figura como suspeita, foram confirmadas quatro mortes. Dois corpos foram enterrados nos fundos do imóvel da mulher. Uma casa cheia de mistérios. Aqui tinha um piso vermelhão, e o rapaz, ele fez do mesmo jeito o piso. O piso estava desabando, aí eu falei para o falecido, eu falei para ele, vamos desmanchar esse piso aqui, vamos fazer outro que está desabando, que tem um buraco aqui que está desabando. Aí nós quebramos o piso, e fomos fazer. Aí eu peguei e falei, olha o que eu encontrei aqui. Ele falou, o que é isso? Eu falei, eu acho que é um túmulo que tem aqui. É uma tampona de concreto bem grandona, com duas estátuas de bode, sabe, desenho de bode, metade de gente, metade de mal. E uma cruz anticristo, de cabeça para baixo, embaixo escrito em latim. Porque uma pessoa que entende latim me falou, até que eu conversei com o padre uma vez, ele falou para mim, ele falou, Marcos, isso aí, essa cruz, de cabeça para baixo, representa o anticristo. Então é uma coisa muito ruim que está enterrada aí, sabe? O que de fato se sabe, é que na época, a bruxa da Sapolândia, foi inocentada basicamente, por falta de provas. E desde então, nunca mais foi vista. Ela foi solta em meados de 1971. Será que ela poderia, estar enterrada aqui? Que outras histórias, poderiam estar no local? Célia de Souza, foi nascida em dezembro de 1920. Muitos se questionam, sobre o paradeiro dela. Se estiver viva, tem 102 anos, agora, no meio de 2023. Aí escutei, tipo assim, como se fosse um monte de criança, em formato de fumaça, dando voz, que dizia, ciranda, ciradio, vamos, escutei aquele barulho, sabe? Nós estamos acompanhando o caso, da chamada bruxa da Sapolândia, que aconteceu em Campo Grande, na década de 60. Uma mulher, acusada, de ter torturado, e espancado crianças, até a morte. E depois, enterrou os corpos, no quintal de casa. Tudo como forma, de sacrifício. Quem eram as vítimas? O que de fato, aconteceu? Esta reportagem, do Diário da Serra, de janeiro de 1969, narra sobre a chamada bruxa. Uma mulher macumbeira, de nome Célia de Souza, residente na Vila Afonso Pena, popularmente conhecida como Sapolândia, no bairro Amambaí, vinha sepultando no brejo, próximo à sua residência, as crianças que pegava para cuidar, que pereciam de maus tratos, recebidos dos ritos bárbaros, do saravá, de pancadarias. Será que realmente havia uma espécie de ritual de magia negra no local? Histórias não faltam. Até os animais sentiriam quando o mal se aproximava da casa. Antigamente tinha muito cachorro aqui, quando o rapaz era vivo, os cachorros, quando as coisas pesadas aconteciam aqui, os cachorros ficavam tudo na rua, não entravam para casa. Os cachorros não entravam na casa? Não entravam, ficavam lá fora, só indo para casa não entrava. A reportagem da época ainda descredibiliza Célia e o marido João Luiz. Ela e o marido são elementos desocupados, que detestam o trabalho e que cobravam uma pensãozinha dos tutores das crianças que pegavam para cuidar. A reportagem segue e o jornalista afirma o casal cuidava apenas de praticar o saravá durante a noite, dormindo o dia inteiro. As crianças eram alimentadas apenas com caldo de mandioca e cenoura, sem sal, e quando choravam de fome, eram surradas impiedosamente, vindo a perecer por inanição e ser vícias, ou seja, maus tratos. Em um trecho de seu depoimento, ainda na fase policial, o marido de Célia afirmava, disse que ela praticava saravá na residência e que pegava menores para curar e cuidar. Recebiam maus tratos, espancamentos e toda sorte de sacrifícios. Um caso que chocou a população de Campo Grande. Vale mencionar que na casa viviam Célia, o esposo Bertolino Larson, que também foi preso junto com os dois na época dos fatos, além de Joaquim, Manuel da Silva e a esposa. Viviam também os filhos de Joaquim e de Bertolino. Vale mencionar que das quatro crianças mortas, três eram filhos de Joaquim e um de Bertolino. A primeira criança teria morrido em janeiro de 1967, conforme depoimento de Bertolino na fase policial. Renato faleceu em janeiro de 1967. Quatro meses depois, Catarina, de apenas dois meses de vida, todos na Vila Anaí. Em agosto de 1968, morreu Jesus. Em outubro, faleceu Tircinha Pereira da Silva, também filha de Joaquim, aos sete anos. Os outros dois filhos de Joaquim, a Dilson e Neuzinha, foram resgatados em situação deplorável. Então ficaria assim a cronologia. Renato, filho de Joaquim, morreu em janeiro de 1967 e teve o corpo enterrado no cemitério Santo Amaro pela mãe, que soube da morte e fez o necessário para um enterro digno. Em maio do mesmo ano, morreu Catarina, que também seria filha de Joaquim, de ao menos um mês de vida e o corpo foi enterrado no quintal de outra casa onde morava Célia. Até hoje, os restos mortais não foram encontrados. Já em agosto de 1968, mais de um ano depois, morre Jesus, filho de Bertolino. O corpo foi enterrado nos fundos da casa da Sapolândia, já que Célia havia se mudado para cá. Em outubro de 1968, morre Dircinha Pereira da Silva, a terceira filha morta de Joaquim, também enterrada nos fundos do imóvel. Em janeiro de 1969, Adilson e Neuzinha, outros dois filhos dele, foram resgatados. O jornal mencionava ainda, nos fundos da casa tinha um imenso brejo coberto de matagal e foi ali que a Megera fez o cemitério das vítimas. E prossegue. Num caixão tosco, de três palmos de fundura, sepultou Jesus Aparecido Larson, de três anos. Dirce, de sete anos, foi sepultada apenas em volta em rede, também a cerca de três palmos. Já Catarina, de poucos meses, foi sepultada num terreno na Vila Anaí, onde anteriormente morava Célia e o marido. Mas por que Célia não conseguiu encontrar o corpo do bebê? Acontece que Dona Célia não acertou e depois de várias perfurações, pois alega que na hora que sepultou o corpo de Catarina, estava incorporada. Caso que causou revolta popular à época. O jornal menciona isso. Pessoas viram os horrores da cena e se revoltaram contra a feiticeira, clamando a polícia que agisse com rigor para com a desumana mulher. Já próximo à Santa Casa, populares tentaram linchar Célia. A reportagem, na época, era incisiva em mencionar os rituais que ocorreriam na casa. Do lado da foto do casal Célia e José Luiz, o jornalista continua. Luiz participava dos rituais exóticos de magia negra, iludindo os incautos e ingênuos espectadores. João Luiz procurava cobrir sua amásia de uma fama de terrível sócia do diabo, de modo que ela era temida por todos. Temor que parece não habitar os pensamentos do vizinho da casa da bruxa da Sapolândia. Por conta própria, ele decidiu colocar cabeças de bonecas nesta árvore. A cena é chocante, mas ele afirma não se importar e lembra por que decidiu fazer isso. Por que você pôs essas bonecas aí? Eu coloquei assim para ilustrar a lenda urbana, não sei, passou pela minha cabeça, sabe? De colocar isso aí, sabe? Eu fui colocando, eu achava as bonecas que eu ia colocando. Tinha uma boneca aqui que era uma boneca da Xuxa, sabe? Ela era bonita, ela que eu ganhei de uma dona. Eu até deixava ela em pé aí, me dava a impressão que aquela boneca ficava me vigiando, sabe? Se eu ficar incomodado com aquilo, eu acabei queimando a boneca, que era a única boneca que me incomodava, sabe? No meio de todas elas. Me dava a impressão que às vezes eu passava ela ficava me vigiando. Aí eu acabei queimando essa boneca com o tempo. As outras não, eu ia ter de boa isso, sabe? Bonecas que de certa forma simbolizam as crianças que morreram em condições desumanas no local. Será que elas deixariam mensagens? Aí escutei, tipo assim, como se fosse um monte de criança em formato de fumaça dando uma voz que dizia, ciranda, ciradinha, vamos, escutei aquele barulho, sabe? E o rapaz não estava aqui, ele estava trabalhando de guarda, ele não tinha chegado ainda. Aí eu cheguei, eu levantei, olhei ali. Aí vi aquele negócio, nossa, parece que um monte de criança que está ali. Tive formato de fumaça, a hora que eu olhei, sumiu. Estava, tipo, dando volta, assim. Olha, essas pedras, eu acho que foram enterradas aí, porque eu achei por um acaso, né? Caso que sim, ficou no imaginário popular e tem traços de uma lenda urbana. Mas há sim, processo, prisões, contexto histórico. E a pergunta que fica é, até que ponto há ficção e até que ponto há a verdade? O inquérito policial é de 10 de janeiro de 1969. Após denúncia feita por Bertolino e um vizinho, policiais chegaram até o imóvel e começaram a questionar Célia sobre os corpos das crianças. Em um primeiro momento, ela negou qualquer crime, mas em seguida mostrou onde estava enterrado Jesus e depois de Sinha. Ela chegou a levar a polícia, onde enterrou Catarina, mas havia uma plantação de mandioca no local e não foi possível encontrar o corpo do bebê. A outra vítima foi enterrada no cemitério Santo Amaro. Com os autos de exumação, os dois corpos encontrados foram levados para o também cemitério Santo Amaro, onde foi feito o enterro. Caso que ainda tem curiosidades que sequer sabemos se tem relação com a chamada bruxa. no começo para mim era complicado, Era muito, era muito complicado. Até tentei ir embora uma vez, eu estava muito perturbado com as coisas. Impressionante que o rapaz que morava aqui não via, não pressentia nada. Aí eu perguntei para um padre uma vez, ele falou, Marcos, não é todo mundo que vem, todo mundo que pressente, não, não é que é com a pessoa, Que é tipo um dom, sabe? Nossa, que dom ruim, Que ele tem esse dom para ter sorte, para ganhar alguma coisa. Inclusive, uns tempos atrás, seis dias atrás mesmo, lá naqueles pés de bananeira ali. Tinha três pés de bananeira que morreu, sabe? Eu fui cravar um buraco para plantar um coco da Bahia que estava brotando. Eu achei uma caixa enterrada assim, mais ou menos desse tamanho, mais ou menos um metro de fundura, porque o buraco da bananeira já estava pronto, tem que haver mais de meio metro. Marcos encontrou algo estranho no quintal, pedras que ele afirma serem preciosas. Um rapaz que veio aqui que ele mexe com uma pedação de pedras preciosas, ele comprou de mim, essas sobranças aqui só. mas ela deu, achei bastante, sabe? Ela estava em uma caixa. É, uma caixa de ferro que estava enterrada. Há muitos anos que estava enterrada ali. Então ela deu seis quilos e duzentas e quarenta e duas gramas. Aí a maioria eles comprou, sabe? Ele comprou. Olha, essas pedras eu acho que foram enterradas aí, né? Porque eu achei por um acaso, né? Porque quando eu fui cavar lá para plantar o pé de coqueiro, né? Porque eu comecei a cavar e bateu numa coisa de ferro. Falei, mas o que está enterrado? Porque foi um lugar que eu nunca mexi. Falei, o que está enterrado aqui? Aí peguei e achei essa caixa. Falei, nossa, uma caixa cheia de pedra. Você acha que pode ter a ver com a bruxa? Eu acho que sim, sabe? Coincidência ou não? Nem ele sabe dar uma resposta. O fato é que o caso ainda é um mistério. Mistérios que vão ser desvendados no próximo programa do sábado que vem a partir do meio-dia e dez. Afinal, temos o processo feito na justiça que vão revelar detalhes que podem sanar as suas dúvidas. E se você tiver uma história perdida e quiser contar para a gente, entre em contato com o nosso WhatsApp. Afinal, temos muitas histórias para te rememorar. voltamos então no sábado que vem com a continuação do caso polêmico da bruxa da Sapolândia. Muito mistério que vai ser desvendado para você. Até. Música